É fácil só fugir Em vez de oprimir o seu temor Porque é mais fácil só partir do que encarar a sua dor Sinto que tiraram algo de dentro de mim É um segredo que sequer alguém vai distinguir Ferimentos tão profundos que eu escutei São como imagens em minha mente em anos que passei Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado que eu trouxe Se eu pudesse só ficar de pé Levaria os meus erros pro mundo Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado que eu trouxe Se eu pudesse só ficar de pé Levaria os meus erros, eu sei É fácil só fugir Em vez de oprimir o seu temor Porque é mais fácil só partir do que encarar a sua dor Muitas vezes o passado volta a me assombrar Me lembrando de momentos que quero apagar Às vezes quero superar Às vezes quero superar e não olhar pra trás Seguir em frente o passado nunca recordar Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado que eu trouxe Se eu pudesse só ficar de pé Levaria os meus erros pro mundo Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado que eu trouxe Se eu pudesse só ficar de pé Levaria os meus erros, eu sei Apenas disfarçar minha importância Reforçar, forçar, fingir que estou bem É bem mais fácil que mudar É fácil só fugir Em vez de oprimir o seu temor Porque é mais fácil só partir do que encarar a sua dor É fácil só fugir Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado É fácil só partir Se eu pudesse mudar, fizesse alguma muda Eu faria cada passo errado que eu trouxe Se eu pudesse só ficar de pé Levaria os meus erros pro mundo Eu faria cada passo Eu faria cada passo Eu faria cada passo Acredito